Infelizmente, mais uma conveniência foi assaltada em Três Lagoas, viu? Dessa vez, dois indivíduos armados, eles tocaram um terror no local ali. Eu fui lá no local, inclusive, fiz uma matéria, tem as informações, trago pra você na tela do Pulseira. Roda lá. Estamos aqui no Jardim Rodrigues, onde a ação aconteceu. De acordo com informações do proprietário desta conveniência, aqui ao fundo, os bandidos chegaram em uma motocicleta, ambos de capacete, desceram, anunciaram o assalto e armados levaram 500 reais. O que facilitará a ação da polícia militar aqui no local é que, aqui, a conveniência possui imagens de câmeras de segurança. A polícia veio ao local, de posse dessas imagens, com certeza vai conseguir identificar ou tentar identificar esses dois suspeitos que teria ocasionado esse transtorno pra esse proprietário desta conveniência. Eles acabaram chegando aqui armados, como eu disse, anunciaram o assalto, renderam um funcionário que estava no local trabalhando ontem à noite e acabaram levando essa quantia em dinheiro. Os proprietários se disseram indignados com a falta de segurança no local. Também nós conversamos com vários moradores aqui que não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe, mas também disseram que o bairro aqui está um pouquinho desassistido e que necessita de policiamento.